Música Por nada eu perco minha fé, nada retiro meu axé E nessa fé que me guia lá vou eu Eu vou, vou na luta por meus ideais Vou na força dos meus orixás Eu vou, eu vou no cantar Hoje eu estou muito lisonjeada em fazer parte da estreia da Roda de Samba do Imperator Já participei de vários outros eventos aqui Com o Clube do Samba, com a Ângela Nogueira O Samba da Arruda é que vai dar o pontapé inicial a esse projeto Diversos talentos da música popular brasileira, samba Aproveitar esse espaço enorme, maravilhoso E fazer com que talentos daqui do Meier também Possam apreciar e fortalecer essa corrente do samba A primeira ideia de tirar do palco é trazer para o terreiro E o samba no terreirão, que é o bom mesmo Fica muito próximo, todo mundo pode levantar, cantar, sambar Como no Meier, terra de sambista, terra de João Nogueira Desce do palco em todos os sentidos Coloca a roda no chão, faz o povo participar, bater na palma da mão Traz essa informalidade do samba para dentro de uma casa luxuosa Como imperado, e aí o povo vira artista também Está muito bacana o espaço, a música O ambiente, vocês estão de parabéns, está muito bom Estou achando excelente Isso é a cara do Rio de Janeiro, é a cara do Meier E está todo mundo aqui se divertindo Acho ótimo essa iniciativa, perfeito É muito importante e estou adorando Magnífico É quem me guia É quem me guia É quem me guia É quem me guia Nos caminhos da noite o nosso cantar traz a luz É a nossa energia que faz o samba firmar O mal olhado jamais nos alcança É a nossa energia que faz o samba firmar É a nossa energia que faz o samba firmar É a nossa energia que faz o samba firmar